NIII NII Chamando o gato, pô Vi o gato aqui, ó Pai, tá vendo como é que é? Quando eu falo, ninguém acredita, né Vem que bora, vem que bora Chamando o gato, rapaz É, não, não, Nico, não, Nico, não, Nico Pera aí Olha Vem cá Vem cá, jumento Você é chamando o gato, rapai Um jumento não pode ver gato não, pô É, olha onde o gato tá ali, ó Tu viu isso aí, gato? O jumento não pode ver, tu começa a cantar, macho Rapaz Não, o bota aí, o pai não pode ver, tu começa a cantar É o quê? Eu quero ver se ele vai cantar aqui agora É, é Eu quero ver se ele vai cantar aqui agora Aqui, ó Vamos ficar até aqui, mas tu, macho aí Se ele cantar mesmo ou não Né, jumento? Olha aí Reconheça gato aí Olha para as gatas, olha lá para tu, gato, olha Olha galera Ele agora está com esse jumento, está gordinho, tá? Se for ele que for tratar desse jirico Quando for daqui é 2,5 Só está o osso Não, não é meu não Só está o osso Não é meu não, filhote Não é meu não Se não é seu, você está roubando Você vai cuidar dele agora Se não é seu, você está roubando Eu pedi ao dono só para ver se ele reconhece Se não é seu, você está roubando Eu pedi ao dono só para ver se ele reconhece Reconhece? Sim Reconhece não Se o jumento... Gato Se o animal não é seu, então o fitaquê está roubando Está roubando Gato, o jumento viu tu, começou a cantar gato Olha, tu bebe junto com ele aí para esses matos aí Tu Tu bebe junto com o jumento aí, lascado Hã? Tu bebe junto com ele aí, lascado Eu estou dizendo, quando ele viu tu Ele começou a cantar porque ele conhece Começou a cantar não, ele não começou a cantar não Ele começou a rinchar e pedindo socorro Para você dar comida a ele e água Mas ele está com a barriga cheia, gato Ele está pedindo socorro Ele está pedindo socorro que nem a jumenta pedia Então ele está pedindo socorro a você nesse caso, não é? Porque ele nunca estava, não é Paulo? Que tu Que tu Olha Que tu Olha para saruê aqui, olha Que tu nem comer até o galo, tu não dá Aqui é saruê? Sim O melhor do mundo O pior do mundo, só esse aí sabe o que é que sente Saruê é o melhor do mundo? Esse aqui Sim Esse galo aí É quem sabe o que é que sente, galera Olha, olha, olha para o jumento, olha Quase que beijar a tua agora o jumento, olha Tu 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 mata qualquer bicho de matato De macumba? De macumba não De matato De macumba E ninguém fala de macumba aqui, gato? Você mata qualquer bicho de macumba De matato Como, mas para que os bichos estão todos bonitos aqui? Olha aí, olha É Mas nenhum é seu Ele está bonito porque é o doido que está dentro Se passar para você, você só fica no osso Olha, Jair, vem cá para esse jumento que está aqui Fica no osso Está aqui, olha Fica no osso Isso aqui, olha Quem sabe que o jumento canta para você Agora aqui tem um dono que trata dele Agora que você for tratar do jumento Vai ficar no osso Eu não quero mais conversa não O meu tempo é puimento de adeio Puimento não O meu tempo é puimento de adeio E vamos parar com esse negócio de jumento, de galo Que eu não quero saber nem de jumento, nem de galo Mas o jumento gosta de tu, gato Gosta de você Gosto do jumento que ele vem e tu começa a cantar O jumento gosta de você O jumento gosta de você Que você Foi pegar o jumento ali na vagem Não sei se você pegou o jumento ou o jumento pegou você Como? 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 Assim que eu peguei o jumento ele olhou para cá e começou a cantar Eu não sei O que que viu tu? Eu não sei, você foi para lá, para a vagem Não Eu estava ali Ei, pode vir para cantar aí, cadê o jumento? Eu estava ali, eu estava ali na casa de Carlinho Eu estava na casa de Carlinho Quando eu vi você estava gado com o jumento dos outros Na vagem Eu não sei se o jumento pegou você ou você pegou o jumento Ô gato, agora mudando de assunto Tinha vergonha na cara rapaz, como você está puxando na corda dos outros Ô gato, agora mudando de assunto Muda de que? Mudando de assunto Por que a oréia é tão grande de gato de jumento? Ah, você vai perguntar as providências divinas Não O que rapaz, eu estou dizendo Vai perguntar no... Vai... Não pergunte a mim não, pergunte a seu lasmo É? Pergunte a quem? Pergunte a seu lasmo Quem é seu lasmo, quem é? Sou lasmo que é dono dos bichos Quem é seu lasmo? Sou lasmo, é o santo É dono dos bichos Sou lasmo Pergunte a seu lasmo Que é dono dos bichos É dono dos bichos Sou lasmo E como é que sabe dizer? Você que é esse não? Sou lasmo Matado com bichos ou você leva uma porrada na bunda? Eu sei que o bichos esse é de Jair, é de seu lasmo É Os bichos Quem produzir no mundo, primeiro ele foi Deus E segundo são lasmo que toma conta E por que? E por que? E por que o jumento quando vê tu cantou? Não Porque está morrendo de fome O que é? Está morrendo de fome O que é mas? Eu vou botar por aí Vai lá lá outra mulher agora Estou morrendo de fome Eu vou aqui Agora que estou dizendo a você Os bichos primeiramente de Deus E segundo são lasmo que toma conta da vida dos bichos São lasmo que toma conta da vida dos bichos Gato, gato, gato Gato, olha olha Ele fica olhando para tu, olha Ele está ouvindo eu conversar e está bem Ele está ouvindo eu conversar e está entendendo Olha É entender Está entendendo Porque assim Oh Oh Canta aí jumento para gato Vai canta Está com inveia Está com inveia Porque ele está cantando Fica debaixo dele Mamba na torneira dele Toma gato Está fazendo medo do jumento com o galo? Está com ciúme, não é? Está fazendo medo do jumento com o galo? Está com ciúme do jumento, é? Tu só vai agarrar com o galo na mão lascado Tu não tem granja Tu não tem granja nenhuma Tu não tem caceta nenhuma Você vai agarrar com o galo, rapaz Quem vai agarrar com o galo? Cuidou a inchada Pega no inchada e vai trabalhar, rapaz Ô gato Gato Pega um facão e vai cortar a cana, rapaz Ô gato Tu está pensando que aqui é o jumento, é? Olha Hein? Aqui tu se lasca O que ele está pensando é tu, lascado Aqui é o jumento Olha, fica debaixo dele Ei Aqui é o jumento Quem está com ele na mão é tu, lascado Tu está pensando Tu está pensando que aqui é o jumento, é? Estou pensando que aqui é o jumento, é? Estou pensando que é o jumento É o jumento É o jumento Mama na torneira dele É o que? Mama na torneira dele, fica debaixo dele Para ele lascar a troca Ei, aqui é um jumento, gato Eu estou vendo que é o jumento Viu mesmo Aqui é um jumento, aqui não é jumenta não Estou pensando que é um jumento Tu viste? Se fosse uma jumenta Se fosse uma jumenta era tua mulher Olha Tu nem moleque não tem Nem moleque não tem Pode ligar na orelha dele, não? Pode Tu viu Olha lá Bota o jumento Viu, gato Vai amarrar o jumento ali, olha Começou a cantar meu filho Vai amarrar o jumento ali Vai amarrar o jumento ali Amarrar não Não tem animar não Vai amarrar o jumento Vai pegar o jumento do vô Vai pegar o jumento do vô Vai pegar o jumento do vô Está ali, o jumento tem que ser não Se você está ali com o jumento Não é seu Se pegar a... Você está roubando Para ficar de gosto Não tem problema É para não levar ele para ativar Não, eu tenho para aquela Lá de motor Barre lá na vagem Eu quero negócio de motor É Para jumento do vô Naquele momento vai ter uma A loja em um monte de terra então é isso ai galera o gato está aqui dentro do jumento até saru é sábio, está vendo? quando o jumento viu o gato começou a cantar, foi e está aqui a prova, todo mundo viu aí, ai que largar eu vi também, viu? está aqui o jumento quando o jumento viu o gato começou a cantar, eu nem aqui não moro eu nem aqui não moro eu nem aqui eu não vivo aqui, todo mundo sabe que nem aqui eu não vivo que é né? agora tu pega o jumento tu está de lá que está na comida dele, ai vem bestar com o jumento aqui ó, nem água nem água nem comida, ai está cheio já, já tomou água já encheu a barriguinha já, digo que você quiser, agora quando ele viu tu, ele começou a cantar rapaz isso é incrível, o jumento reconhece, as pessoas já cuidaram dele já, conhece o amigo então não é isso mesmo, e você é inimigo tu acha que eu estou com punha? conhece o amigo e você é inimigo, está vendo Zulu? eu mesmo essa é a barriguinha todinha, ele acha que eu estou com punha com ele o jumento conhece, o que é um amigo não é isso mesmo rapaz agora ele está achando ruim você porque você está com punha com ele quando ele viu tu, ele conheceu tu cara, deixa eu conversar primeiro conversa com ele ele conheceu tu conheceu não, porque eu nunca vi o jumento o jumento está aí, ai pula em cima o jumento está aí, ai pula em cima o jumento está aí olha aí, olha aí o jumento está aí e você está com o jumento toma aí pai, toma aí olha lá vai lá olha aí Obrigado.